Ah, todo mundo briga com o coordenador, ninguém gosta do coordenador, você fala bom dia, bom dia pra quem, né? Aluno, gente, olha, cada história era assim, o aluno me esperando, porque ele fez xixi na garrafa pet e jogou no outro, sabe? Gente, quantos anos era assim? Adolescente, ai que ódio. É, a minha sogra é professora, então assim, é... Ai você pensa, poxa, eu fiz quatro anos de magistério, quatro de pedagogia, tava cursando uma pós em coordenação pedagógica, ai você pensa, eu estudei metade, o que menos da metade da minha vida pra lidar com xixi na garrafa pet? Gente. E é isso, o trabalho do coordenador pedagógico é esse. E aí, foi me dando uma gastura, e eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? Eu preciso dar um rumo nela, e eu já trabalhava com venda direta, porque professor ganha mal, né? Não existe professor que ganha bem. Então eu vendia lá minha Natura, né? Caixas e caixas de sabonete, shampoo, o professor adora comprar shampoo da Natura, gente, é uma coisa. O livrinho que você esfregar, não, esse é Avon, né? Não, tinha também, tinha também. Aí, o que que aconteceu? O pessoal começou a montar lojinha nas garagens, aí elas começaram a me pedir desconto. Aí eu me enfezei, aí eu fui pra outra empresa, eu falei, eu quero uma empresa que não precise dar desconto. Aí eu fui pra Mary Kay. Eu fiquei cinco anos na Natura, oito anos na Mary Kay. Você tinha um carro rosa, não? Tive a oportunidade de dirigir um carro rosa alguns meses. Sempre quis ter esse bendito carro rosa. Então, eu fiquei uns, de seis a oito meses, né? Com esse carro. E, gente, era muito engraçado, porque eu ia pra escola trabalhar com ele. Com o carro rosa, meu Deus! Aí, e eu sempre usei o salto, né? Porque é uma forma de você impor respeito no meio da molecada, né? Então, eu andava assim, ó, com o salto. E aí, eles falavam assim, a Penélope tá vindo! Saiam correndo, batendo porta. Eu ia com chave mestra, abrindo as chaves das portas das salas. Ai, gente, era o caos.